Por falta de previsão no marco civil da internet, provedores de e-mail não têm o dever de armazenar mensagens deletadas da conta do usuário. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A tecnologia e os dispositivos conectados à internet já fazem parte do dia a dia do brasileiro. Temos sites e aplicativos para as mais diversas funções. Em cada um deles, você faz um cadastro, onde compartilha dados pessoais com a plataforma e cria uma senha. Mas você já parou para pensar em como pode manter esses dados seguros? O marco civil da internet garante a privacidade e proteção de dados pessoais, e esses só podem ser fornecidos mediante ordem judicial. Porém, alguns cuidados devem ser tomados. É sempre importante que a gente tome alguns cuidados no meio digital, como por exemplo, sempre alterar sua senha, não salvar sua senha no computador, também fazer sempre a atualização do software do seu computador, e não menos importante, atualizar e manter o sistema de push do seu e-mail para recebimento no celular. Em um caso que chegou ao STJ, um usuário ajuizou uma tutela provisória, posteriormente convertida em ação de compensação por perdas e danos, contra a Google Brasil, após a invasão do e-mail dele em 2017. O hacker acessou a carteira de bitcoins da vítima e transferiu 79 criptomoedas, avaliadas em R$ 1 milhão, para a conta de outro usuário. E também excluiu todas as mensagens eletrônicas do e-mail, as quais não foram recuperadas. O juízo, de primeiro grau, condenou a empresa a fornecer as informações referentes ao acesso à conta, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão e a pagar a indenização de R$ 15 milhão por danos morais. O pedido de reparação de danos materiais foi indeferido, pois o juízo reconheceu culpa exclusiva da vítima. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização por danos morais e fixou em R$ 50 mil o limite máximo para a multa diária acumulada. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue explicou que, no marco civil da internet, há apenas duas categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados, os registros de conexão por um ano e os registros de acesso à aplicação por seis meses, não havendo previsão para armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. A ministra destacou também que o dever de indenizar só existe quando há relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No entanto, a responsabilidade pode ser excluída se fica evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro ou evento de força maior ou caso fortuito externo. Dessa forma, a relatora entendeu que é provável que o invasor tenha obtido a senha do usuário porque ele a tinha armazenado no e-mail ou forneceu a terceiro ou até em razão de eventual falha apresentada no sistema da gerenciadora. A terceira turma então negou por unanimidade provimento ao recurso especial do usuário e isentou então a Google de responsabilidade pelos danos materiais por não ter ficado demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do provedor e o dano sofrido pelo usuário.